A Viúva e o Azeite Amo o Senhor, tenha piedade de mim. Me ajude, me ajude a pagar essa... Viemos cobrar a dívida do seu marido. Já esperamos tempo demais. Mulher, abra! Viemos cobrar a dívida do seu marido. Pague-a. Toda ela. Meu marido morreu. Eu não tenho nada. O que vai fazer? Por favor. Quantos anos você tem? Não. Treze. Será útil na minha plantação. Os dois serão. Três dias. E se não pagar tudo, eu levarei seus dois filhos. Eu voltarei logo. Mas por que ela está assim desesperada? O que será que essa mulher está querendo? profeta Eliseu, me ajudem, me ajudem, por Deus, me ajudem. Profeta Eliseu, eu sou muito necessitado. Me ajudem. Profeta Eliseu, me ajudem. profeta Eliseu, me ajudem. Profeta Eliseu. Olá. Olá. Seu servo, meu marido, morreu. Eu sei. O senhor sabe que ele temia a Deus e que era conhecido entre os profetas. Agora, os credores dele estão querendo levar meus filhos como escravos. O que você tem? Como? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Somente um pouco de azeite. Isso. Traga para mim. Peçam a seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiverem. Juntem o máximo que puderem carregar e tragam aqui. Derramem o azeite nas vasilhas vazias e vão pondo de lado as que ficarem cheias. Traga o máximo que puderem. O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu preciso de outra vasilha. Rápido! Rápido! Traga mais vasilha. Não há mais. Eu lhe digo, venda o seu azeite e pague suas dívidas Ainda vai sobrar para você e seus filhos viverem Obrigada, profeta Obrigada Eu lhe digo, venda o seu azeite e pague suas dívidas Obrigada, profeta